Olha só gente, a gente fala agora de handball, atenção você que gosta de esporte, atenção os atletas interessados em handball, as inscrições para os treinos já estão abertas e devem ser realizadas presencialmente na Sejuvel. Quem participa dos treinos, viu, tem a possibilidade de seguir até a carreira profissional. O repórter Emerson Willian tem as informações. Estão abertas as inscrições para o treino de handball ofertado de forma gratuita pela Sejuvel. E sobre este assunto eu vou conversar com o professor Taylan Gustavo que vai dar mais detalhes para a gente. Professor Taylan, para qual faixa etária estão sendo destinadas essas vagas e também para quais níveis que são ofertadas essas turmas? Ok. As vagas são ofertadas para as crianças de 12 a 14 anos, 15 a 19 e sub-21. Temos também aqui dentro da Sejuvel pessoal que treinam no adulto, né? Dentro das nossas turmas a gente tem níveis de iniciação, pessoal que ainda estão precisando aprender a modalidade, que estão na fase de iniciação, conhecendo a modalidade. Temos aqui também a turma média e também temos a turma avançada, que são as pessoas que já participam de campeonatos, que já representam o estado, que já representam o município de forma nacional e também de forma estadual. Fala para a gente quais são os horários dos treinos para cada turma. De manhã a gente tem horário das 8h30 até as 10h45, todos os dias. A tarde, o período da tarde, a gente tem aula das 14h30 até as 17h e também a gente disponibiliza de um horário das 17h até as 19h em dois dias da semana, que são de segunda e quarta-feira. E qual é o local onde ocorrem esses treinos? O local onde ocorrem esses treinos é aqui no ginásio municipal milanês, aqui o ginásio conhecido como ginásio da Lagoa. E os treinos são realizados de forma didática, a fim das pessoas conhecerem a modalidade, trabalhar isso de forma integral, né? Com o aluno. E também a gente visa toda a parte social, a gente visa toda a conexão que o esporte traz para todos os alunos. Professor, as vagas, elas já estão abertas, né? Para fazer as inscrições. Tem alguma data limite e tem também um número de vagas aí para fazer essas inscrições ou são ilimitadas? Essas vagas são ilimitadas. As formas de inscrição ocorrem lá no ginásio Acre Cacilda Acre Rocha, né? O pessoal que está lá na recepção faz toda essa parte de inscrição, o pessoal são super receptivos, o pessoal atende lá vocês de forma muito educada, né? Podem procurar Sejuvel, né? E aí eles fazem as inscrições. Certo. Você citou que tem aí uma possibilidade desses atletas seguirem carreira a nível profissional e também representar tanto o município quanto o estado em competições. Você pode dar alguns exemplos para a gente? Com certeza. Hoje a gente tem dois atletas que estão jogando a nível nacional, eles disputam a Liga Nacional e estão representando hoje a equipe de São Carlos, né? A gente já teve atletas aqui também disputando jogos brasileiros, representando o estado de Mato Grosso do Sul e hoje estão aí na busca para poder representar novamente o estado e galgar espaços maiores. Olha só, para quem quer seguir carreira no esporte, essa é uma boa alternativa, né, professor? E a respeito também dos benefícios da prática deste esporte, cita alguns para a gente também. Olha, a gente trabalha aqui as conexões e as capacidades cognitivas, as capacidades físicas, né? A gente inclui, dentre tudo isso, toda a questão que a gente busca desenvolver com os atletas, a parte social, a parte emocional, a gente trabalha as questões da formação do caráter, a contribuição para um atleta bem, né? Para um atleta aí que vira um cidadão bem, trabalhador, com respeito, com a família, com as suas potencialidades, a fim de desenvolver um cidadão completo. São vários benefícios, então. Muito obrigado pelas informações, professor. Então, vale ressaltar que as vagas estão abertas apenas para o público masculino e as inscrições são feitas na Sejuvel, no ginásio Cassio da Acre Rocha. Mais informações a respeito do treino de handball você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo. Obrigada, Emerson.